E agora, minha gente, uma história eu vou contar, uma história bem bonita, todo mundo vai gostar, trelele, tralala, trelele, tralala, tem bicho no circo. Pois sempre me dei muito bem com os animais. Esta aqui é uma girafa com a minha maçã na garganta e eu também estou lá dentro. Este aqui é o camelo com minha casa entre as suas corcovas. E atenção para o leão que traz a maçã na juba e brinco de aparecer na cartola do mágico. Que brinco de palhacinho e ainda dou um jeito de fingir que sei engolir espada. Que desafio no lombo do cavalo enfeitado e veja só quem é que está na tromba do elefante. Eu adoro ir ao circo. E este é o rinoceronte com a maçã no nariz. Este é o jacaré com minha maçã entre os dentes. Quem é mesmo de circo sou eu que tenho uma maçã pendurada no pescoço. Que enfrento o elefante. De circo mesmo sou eu que danço como a equilibrista. Que passeio na corda bamba. Tem horas que fico a pensar. Eu devia ter nascido em um circo em vez de nascer num pomar. E agora minha gente, a história terminou. Uma história bem bonita. Batam palmas quem gostou.